Salve, 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 salve rapaziada, salve classificados pra quartas de final da Copa do Brasil e hoje tem, tá? Hoje tem, hoje tem camisa vermelha, a camisa da vitória, você pode falar que é camisa de bicheiro, você pode falar que é camisa de miliciano, você pode falar que é camisa de qualquer coisa, mas é institucionalmente nesse canal a camisa da vitória e o Atlético ganha o primeiro jogo do Bragantino por 2x0 e ganha o segundo jogo contra o Bragantino por 3x0 porque eu quero esquecer aqueles minutos finais, tô brincando, mas partida muito boa do Atlético, o Atlético consegue dentro de um cenário que parecia ser muito desafiador sustentar a pressão do Bragantino, consegue uma classificação de uma forma que a gente nem esperava, vamos ser sinceros, abrindo um 3x0, tomando os gols ali no fim, mas no final das contas a gente passa de fase e a gente mostrou que pelo menos durante os 180 minutos a gente esteve na frente do placar. E eu tô vendo alguns questionamentos em relação a, o Atlético jogou mal, o Atlético não fez um grande jogo, o Atlético foi um time que passou na sorte. E eu vou trazer uns números aqui pra gente dar uma olhada, que eu acho que são números interessantes, beleza? Deixa eu botar aqui na tela direitinho, sem tampar minha cara que é importante, posse de bola durante esse jogo. O Bragantino teve 67%, o Atlético apenas 33%, beleza? Ou seja, o Bragantino ficou mais que o dobro da bola do que o Atlético. O Atlético, ele teve no total 13 finalizações. Pra um time que ficou 33% com a bola, maneiro. O Bragantino teve 28%, mas aqui tá a grande chave. O Atlético teve 6 grandes chances e o Bragantino teve 7%. Ou seja, a gente recuperou algo muito importante. Duas palavrinhas muito importantes. Eficiência e eficácia. O Atlético, pra se classificar contra o Bragantino, no jogo de ida e no jogo da volta, ele foi eficiente e foi eficaz. Conseguiu ter uma produção ofensiva acima do que vinha tendo ao longo da temporada e chega agora pra enfrentar, a gente ainda não sabe quem, mas faltando apenas 6 jogos pra ser campeão da Copa do Brasil. Vai ser difícil? Muito. Faltam jogos intermináveis contra os melhores adversários do futebol brasileiro. Mas faltam apenas 6 jogos pro bicampeonato da Copa do Brasil. Eu tava vendo a disputa de pênaltis agora entre Corinthians e Grêmio. A torcida do Corinthians, depois que se classificou, começou a cantar olhei, 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 eu sou Corinthians de coração, sou o time que vai ser o campeão. Eu tô acreditando no título. Tanto da Copa do Brasil, quanto da Copa Sul-Americana. Faltam 6 jogos em uns, 7 jogos em outros. Como é que eu não vou acreditar? Eu acho que é obrigação o nosso acreditar. Obrigação comprar a narrativa de clube copeiro. Porque não tem nenhum clube copeiro no mundo que não tenha a sua torcida do lado. Ele tá na hora, depois desse centenário, totalmente confuso da torcida abraçar 6 jogos. 3 jogos na Arena da Baixada. Se a gente ganha os 3 jogos na Arena da Baixada, a chance de ser campeão é enlouquecedora. Então vamos pra cima. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal. Vou lembrar vocês que tem alguns botãozinhos aqui muito importantes, além do like, como o botão de hype que me ajuda muito. E lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus lá na KTO. Beleza, rapaziada? É o seguinte, meu povo. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o que foi o jogo. E pra isso eu vou voltar lá em 2020. Sabe o que tinha acontecido em 2020? Você sabe o que tinha acontecido em 2020? Atlético 1, Bragantino 0. Gol do Renato Kaiser. E foi um jogo que a gente toma uma pressão absurda do Bragantino. O Atlético consegue sair com a vitória. E ao chegar na coletiva, Paulo Autori, naquele processo de recuperação que o Atlético vinha no campeonato, falou que o Atlético soube ser eficaz e eficiente. Passaram-se o tempo, Autori saiu, Autori voltou. E eu acho que a explanação do Autori pra explicar o que foi aquele jogo de 2020 serve claramente pra explicar o que foi esse jogo. Foi um jogo que a gente conseguiu, mediante a pressão do Bragantino, que existiu, ser um time que chegou mais de três vezes no gol do Bragantino, construiu uma vantagem de maneira sólida, soube ser maduro, ser defendendo. E se defender não é só não deixar o adversário atacar. É não deixar o adversário atacar no momento certo. É não deixar o adversário fazer os gols no momento certo. E o Atlético, ele consegue, em um jogo que eu acho que traz um pouco mais de credibilidade pro trabalho do Martim Varim, em um confronto que parecia muito equilibrado, desequilibrar o confronto. Até pela eficiência do time, em nenhum momento o confronto foi péssimo. Foi próximo. Péssimo também não foi, mas o confronto foi próximo. No resultado. Nas atuações, foram. O Bragantino talvez tenha vivido até momentos melhores que o Atlético, e muito dos 180 minutos. Mas no confronto, no placar, o Atlético sempre teve uma vantagem muito grande. E se a gente queria um treinador que soubesse jogar Copas, e a gente mirava um treinador mais experiente pra isso, a gente tá vendo os primeiros passos de um treinador muito jovem, mas um treinador que eliminou o Ipiranga, um treinador que eliminou o Cerro, um treinador que eliminou o Bragantino, e que venha Belgrano, e que venha adversário da Copa do Brasil. Acho que o Varim merece esse reconhecimento nessa tentativa de busca de um Atlético Opeiro depois de um 2023. Muito traumático. Muito traumático. Muito traumático. Falando um pouco mais do jogo, cara, acho que o roteiro do jogo foi muito esse, assim. Eu acho que esse papo do Atlético não ter jogado bem é um papo vazio. Porque dentro da proposta do Atlético, o Atlético foi muito bem. O Atlético conseguiu contra-atacar de uma maneira que eu não contra-atacava há muito tempo. Ataques rápidos, diretos, eficientes, transições impressionantes. Impressionante. A eficiência que o Atlético saía rápido da defesa e chegava no ataque. Eu sabia sentir o cheiro do sangue do Bragantino numa vulnerabilidade defensiva grande em vários momentos. Então o Atlético foi um time maduro pra atacar, pra contra-atacar bem, mas pra contra-atacar na hora certa. E, cara, a gente contou com a sorte. É inegável que o Atlético contou com a sorte contra o Bragantino. É inegável que o Atlético precisou ali de uma forcinha dos deuses do futebol. Sabe? Mas a sorte faz parte de times campeões. Mas dentro da proposta do Atlético, ter feito três gols e ter permitido que o Bragantino só fizesse gols no momento final, quando a classificação estava garantida, eu acho que é o sinônimo de jogar bem. Porque durante o jogo, volto a dizer, a diferença sempre foi considerável no placar. O Bragantino em nenhum momento se aproximou. O Bragantino em nenhum momento apertou ao ponto de ameaçar a classificação do Atlético. E acho que esse é um ponto fundamental. Agora vamos trazer aqueles pontos das individualidades, né? Que a gente sempre gosta de trazer aqui. Léo Link. Que atuação do Léo, velho. Que atuação do Léo. Eu tenho certeza que vão vir alguns torcedores falar da falha do Léo Link, chamar o Léo Link de chamar gol. Mas, cara, pega e vê as defesas do Léo. Se a gente está falando que o Bragantino não se aproximou no placar em nenhum momento, tem nome. Léo Link. A defesa ali no chute do Vinicinho é um negócio impressionante. Eu juro pra vocês que eu não lembro de uma defesa tão grandiosa de um goleiro vestindo a camisa do Atlético. Aí você teve, porra, a defesa na cabeçada do Sacha, absurda. A defesa na cabeçada do Lucas Cunha, absurda. Mas aduvinem sim, cara. A velocidade, o reflexo, a capacidade de reação rápida, a capacidade de esticar a mão e durecer a mão ali. Cara, parte daça, daça, daça. Infelizmente, tomou um gol evitável no final. Mas o Léo Link, cara, muito, muito bem. Muito, muito, muito bem. Acho que a gente precisa reconhecer o potencial goleiro. E eu sempre falei isso pra vocês. O Bento é um goleiro craque porque faz diferença no placar. O Léo Link fez diferença no placar. Tá? Elogiar o sistema defensivo, apesar de eu achar que a gente cedeu mais oportunidades do que deveria pro Bragantino. Tá? Mas eu acho que o Thiago, bem. Kaique, bem. Eric, bem. O Lucas Esquivel, muito bem. Eu acho que o Thiago Heleno foi muito bem também. Eu acho que a gente é muito duro com o Thiago Heleno quando ele vai mal e quando ele vai bem a gente não reconhece. Thiago Heleno do Velho Testamento. Thiago Heleno, um leão defendendo ali, um leão grudado no Borbas, um leão pra rebater bola, um leão pra não deixar o ataque do Bragantino confortável pra finalizar dentro da área. Um leão. Muito, muito, muito bem o Thiago. Muito bem o Thiago. E no lado que eu achava que ia mais ameaçar a gente. E assim, a gente precisa falar sobre o Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel é um fenômeno de lateral. O Lucas Esquivel é gigantesco. É só pegar os enfrentamentos do Esquivel ao longo da temporada. Pegou o Luiz Henrique, pegou o Júnior Santos, engoliu. Pegou o Estevão, engoliu. Pegou o Aguarelinho, engoliu. É muito difícil você superar o Lucas Esquivel. É muito difícil. Então assim, um lateral de um nível muito alto. Pareceu menos no ataque, é verdade, mas defensivamente, extremamente sólido. Extremamente sólido. Eu falei pra vocês, o Esquivel tinha a maior missão do jogo pra mim. Que era segurar o Elinho, que eu acho que é o jogador que tem mais capacidade de fazer a diferença. E cara, ele conseguiu muito bem. Aí vamos pro meio campo. O meio campo foi um setor discreto, tá? Quero chamar atenção pra isso. O Canob, o Canob, o Christian, o Fernandinho Zappelli, cara, bem... O Fernandinho jogou muito, tá? O Fernandinho fez o gol, mas competiu muito. Foi o protagonista. Mas a bola passou pouco pelo meio. O Fernandinho competia mais, principalmente, quando ele ia junto com o time nas transições ou quando ele baixava pra defender. Mas, assim, a criação de jogada não teve muita influência ali do meio campo. Zappelli muito, muito, muito discreto. O Christian também tava muito mais focado no jogo sem bola do que o jogo com bola. Mas o Fernandinho seria injusto se eu não reconhecesse a partida dele. Fernandinho tem por mostrado nesses jogos mais pegados que não é só um bom passador ou só um jogador técnico. O Fernandinho, quando ele precisa abraçar essa ideia do copeiro, do competitivo, do cara que catimba, do cara que fala com a arbitragem, do cara que faz a falta um pouco mais dura, mas sabe que os árbitros têm mais respeito com ele, que entra numa dividida mais dura. E, óbvio, isso tudo alinhado com uma parte técnica absurda. Então, é importante reconhecer isso do Fernandinho. E o ataque que foi fenomenal. O ataque foi fenomenal. O ataque foi absurdo. A partida do Thomas Coelho, pra mim, é a grande atuação de um jogador até agora, na temporada do Atlético. E, talvez, antes, também era a atuação do Coelho contra o Palmeiras. mas o Coelho, ele acertou tudo. Quatro passes decisivos, três grandes chances criadas, participou de dois gols, nove duelos vencidos, e uma alternância tática interessante que a gente vai falar em algum vídeo. Mas quando precisou ser atacante, segundo atacante soube, quando precisou ser ponta soube, quando precisou ser ajudante lateral soube, o Coelho foi pro jogo da vida dele, talvez tenha entregue o melhor jogo da carreira dele. Foi impressionante. e muito desses contra-ataques, muito desse desafogo, foi graças ao Tome Coelho, que ainda teve aquela primeira assistência como cereja do bobo. Uma das assistências mais bonitas que eu já vi. Canóbio também, muito, muito bem. O gol do Canóbio é um gol importantíssimo, traz um respiro muito grande, traz um alívio muito grande. E, cara, foi Canóbio. Eu falei pra vocês, era jogo pro Canóbio, era jogo com a cara do Canóbio, com mais liberdade, competindo o tempo inteiro, pressionando o tempo inteiro, preenchendo o espaço o tempo inteiro, e sendo opção pra essa transição, sempre lendo muito bem os espaços. Quando o Atlético, ele arma a armadilha pro Bragantino, ele bota o Canóbio como meia pra deixar o Coelho mais avançado pra puxar esse contra-ataque, e o Canóbio vira quase que um volante, disputa, compete, partidaça. E outro que foi muito, 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 muito bem foi o nosso artilheiro, né? Sofreu pênalti, fez gol, mas o que conseguiu segurar de bola, o que conseguiu acalmar o jogo, o que conseguiu recompor pra ajudar o Atlético no jogo sem bola, uma partidaça do Maestrian, uma partidaça, mas eu achei que foi um jogo que ele, em muitos momentos, conseguiu acalmar. Pegava essa bola, tinha um respiro, pegava essa bola, tinha um respiro, pegava essa bola, tinha um respiro. Acho que o ataque funcionou muito bem. Chamar atenção, negativamente, pras substituições do Varini. Assim, o Varini já tem tempo pra entender que não dá com o Matzo. O Varini já tem tempo pra entender que o Pabllo é uma peça ali extremamente questionável no momento que o Pabllo vive. É desculpa, assim, mas Godoy e Diório hoje entregam mais. E é algo assim até um pouco indiscutível. Godoy e Diório entregam mais hoje com certa tranquilidade. Acho que é isso sobre o jogo, classificados, agora vamos pro sorteio, vamos entender quem a gente enfrenta. Volto a dizer, faltam seis jogos. Eu prefiro acreditar. Não sei vocês, mas eu prefiro acreditar. E se der, né? É o famoso e se der.